Na beira do mar, em vários lugares da Ásia que foram atingidos pelo tsunami, aqui nosso tsunami chama Projeto Olímpico. Projeto Copa do Mundo em várias cidades do Brasil e no caso do Rio de Janeiro, Projeto Copa do Mundo e Projeto Olímpico, como frente de expansão. E como eu dizia, aqui no Brasil tem dois personagens centrais desse complexo. Um, empreiteiros. As grandes empreiteiras. Dois, o Estado e os fundos públicos. O que eu quero dizer com isso? Que aqui no Brasil, o complexo imobiliário financeiro, isso é específico entre nós, é 100% financiado pelos fundos públicos, pela Caixa, pelo BNDES, pelo nosso dinheiro, e articulado o personagem central, que é quem está presente nas parcerias público-privadas, quem está presente na construção, na gestão dos serviços, quem se constituiu nos consórcios, montando essas fronteiras, são as empreiteiras, as grandes empreiteiras. As mesmas cujos presidentes estão hoje lá na carceragem de Curitiba. Essas, esses são os personagens. E por que esses são os personagens? Porque a gente tem uma relação histórica no Brasil entre o Estado e o interesse dessas grandes empresas, histórica, que não é de agora, que começa lá, lá atrás, na época do Getúlio, aqui na capital federal, quando as primeiras empreiteiras começam a se constituir, que se desenvolvem nos anos 50, com o polo petroquímico de Salvador, quando vai aparecer a Odebrecht e outras empreiteiras, que vai aumentar mais ainda, na época do Juscelino, e a construção de Brasília, e as estradas, quando as empreiteiras mineiras, Andrade Gutierrez, por exemplo, se forma e entra e cresce, e entra na jogada, que continua durante a ditadura militar, cada vez mais, com a construção de barragens, de hidrelétricas, das grandes obras, da ponte Rio-Niterói, e que continua, depois, da ditadura, nos governos subsequentes, inclusive, no governo Lula e Dilma. Então, é muito importante a gente entender isso, por isso, comprem o livro, e hoje está com desconto, que nós estamos falando, e quando a gente fala, e quando a gente ouve, e quando a gente ouve, 40 minutos do Jornal Nacional, batendo, porque é corrupção, porque é o Lula, porque é a corrupção, porque é o Lula, porque é a corrupção, porque é o Lula, nós temos que abrir o olho, e entender, o buraco é muito mais embaixo, que se o problema fosse, político roubar, estava fácil, bota o político ladrão na prisão, acabou, mas não gente, nós estamos falando de um Estado, e de um mundo da política eleitoral e partidária, e eu não estou falando da política, porque aqui é política, é o que nós estamos fazendo, isso aqui faz parte do mundo da política, mas eu estou falando do mundo da política partidária eleitoral, especificamente, está completamente contaminado e mimetizado com o mundo dos negócios das empreiteiras, e é isso que nós temos que combater, e é isso que nós vamos ter que superar, e quando a gente fala que o problema, é aquele político corrupto, o que nós estamos fazendo, é jogar uma cortina de fumaça, sobre esse processo todo, para justamente permitir o avanço, e é o que nós estamos vivendo hoje, está no Congresso, uma medida provisória, que amplia o poder das empreiteiras sobre a terra, agora, as empreiteiras aqui, que estão aqui em volta, não precisam mais do Eduardo Paes, para fazer um decreto de desapropriação, elas já desapropriam, e já fica para elas fazerem incorporação, e ponto. Então, eu termino o livro falando disso, mas, e aqui é muito importante a gente dizer isso, depois que você olha tudo isso e fala, vou cortar os pulsos, me jogo do quinto andar, o que que eu vou fazer? Não, gente, por isso que tem, a quarta parte, que é pequenininha, é pequenininha, porque ela é o futuro, mas o futuro já está aqui, o futuro está aqui, nas resistências, o futuro está aqui, na solidariedade, e o futuro está aqui, na construção, de um projeto alternativo, de um plano alternativo, na construção de espaços de esperança, nessa reconstrução da política, que nós estamos fazendo aqui agora, e que a gente tem que acreditar, e ainda bem, que além de alguns velhinhos como eu, eu estou vendo, um monte de gente jovem aqui, que está engajada, que está fazendo, que já está em outra, que está lutando, e que é a esperança que nós temos, de reverter esse processo, porque, pessoal, embora dominante, o neoliberalismo, está morto, embora dominante, está morto, porque não tem nenhuma resposta, para os problemas, e as crises, que estão colocadas no mundo hoje, não tem, nós vamos ter que montar, outra resposta, e nós vamos ter que montar, outra resposta, também, globalmente, mas aqui, localmente, nas nossas lutas, e na nossa reconstrução, daquilo que a gente acha, uma política urbana, baseada no direito, a cidade para todos, pessoal, muito obrigada, a gente acha que 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 a